Música Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero voltar O meu sofrer, a minha dor Sou igual o sabiá Quando canta só tristeza De jogar onde ele está Nessa viola Canto que gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Vem, nasci naquela Serra, morra, chuva e a chão Todo cheio De buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Falar no mal da passarada Insevia o barulhão Dessa viola Canto e chega a madrugada Canto e gemo de verdade Pois e chega a madrugada Da vontade da vontade Da vontade de chorar E o chão E o chão Cada atuada Cada atuada Cada atuada Representa uma saudade Tá bom o repertório Gente, vocês estão acompanhando Tá conhecido Maravilhoso Então tá bom Não provei ainda Mas eu vou provar Já, já Amor, quer provar? Quero Pode pegar, viu? Pode